E aí gente, tô morrendo de vergonha, comecei a gravar, porque eu vou mostrar pra vocês um dia o meu trabalho comigo, que vocês já me perdem um tempo, só agora eu vou realizar o vosso desejo. E é isso, gente, eu vou mostrar o que eu consegui, né, sem ter muita vergonha, muita vergonha de gravar na rua, eu sou uma, né, surtada dentro de casa, mas na rua, fico tímida. Tá, meus amor, então vou mostrando tudo. Já cheguei umas, só aqui, uma parte dos armários, esse é o meu, já desempetei as mãos, agora eu vou guardar minhas coisas. Eu guardo minhas marmitas, essa é a bolsinha com as minhas coisas de sobrancelha, que eu gosto de usar o meu material. Olha, as mãos de HD, como são bonitas? São, não são, eu já planejei tudo. Ainda veio com dois anéis em giro. Já vi? Tem, do Luzardo, dois, fazer melhor. Tudo bem, Dona Helena? Parei de trabalhar agora, irmãs, para fazer a minha hora do ano. Vamos, eu tava usando essa sala aqui, lente deita, tava fazendo uma depilação completa. Demora quase uma hora, uns 45 minutos. Como eu acabei de fazer a depilação, vou encher a panela de cera, que a gente usa cera de chocolate. Olha como é que é. É um disco. O que eu sinto é que a branca, ela seca mais e essa daqui dá mais um puxa-puxa, sabe? Acabei com dois bolões. Então tem que repor. Se não, depois, se os colegas vêm depilando, não tem cera. Antes de almoçar, vou fazer isso. Olha. É dessa daqui, também é chocolate. A gente usa só chocolate. E põe aqui e já tá, gente. Essa parte aqui é onde a gente guarda as nossas coisas, tudo. Aí tô aqui esquentando a minha comida, gente. Tô aqui já com a minha comidinha, frutinha, aguinha. Essa sala aqui, gente, é o gabinete da minha patroa. Mas a gente usa também. Tem uns negócios de limpeza de pele, ar-condicionado, tudo. E aqui embaixo, onde eu tô, é a cabe, gente. Depois, quando eu tiver cliente, eu vou mostrar mais pra vocês. Agora eu tô com medo de morrer de fome. Sempre fico assim, dos meus cremes que eu passo na cara. Eu faço uma hora de almoço. Eu entro às nove e meia. Normalmente eu almoço uma da tarde, uma e meia. E aí eu fico até as duas. Tipo, depois volto pra atender. E aí lá em cima a gente tem mais coisa. A gente faz a parte do cabelo. Tem mais uma mesa de manicure. E a Jéssica viemos aqui no... Ai, a música tá roxando. Pra ver umas calcinhas pro ano novo. Só que a gente não achou. Só tem umas calçolonas. Pro nosso estilo, não tem. Vamos fazer a tour dos chineses. Aqui na rua do meu trabalho tem muito chineses, gente. Vou mostrar pra vocês as coisas. Olha que linda. As frotas, tudo. Tô aqui picada. Eu ia comprar aquilo ali, ó. Pra pôr lá no quarto. Mas desisti, gente. Não sei se fica bonito. Incensos. Eu não sei se eu posso gravar. Coisa aqui, ó. Pra petiscos. Bola de Natal. Aqui tem as roupas. As maquiagens. Coisa tudo. Esse chinês aqui... Não, eu não recomendo, gente. Agora vamos no outro chinês. Pra ver se acha as calcinhas. Eu quero... Como que nessa? Amarelo. Tem muito dinheiro pra gente. E a roupa branquinha pra pais, né? Se tem pais, tem tudo. Pão de dinheiro, a vida tá feita. Não precisa de mais. É verdade. Mas é verdade mesmo. Não cai nada com macho esse ano. Gente, os chineses aqui... Parece um labirinto. Olha quanta coisa. Lá no fundo. Esse aqui tem um cheirinho bom de vela. Eu adoro o Neon. Olha aqui essas calcinhas. Tudo. Olha essa. Adoro. Umas balunhas penduradas. Meu Deus do céu. Aí, uma curiosidade. Aqui em Portugal, elas chamam de cueca, né? Não é... É calcinha... E cueca é a mesma coisa. É cueca pra tudo. Olha o estado que eu me encontro, gente. O jeito que eu termino o dia. Eu tava trabalhando. Levei uns bolos no meio do caminho. Mas tudo certo. Uma bolachinha aqui. Vou roubar da Jéssica. Aí, o que eu faço, gente? Trocar os lixos, né? Junto tudo nesse grandão preto. Porque aqui... Não sei se é verdade. Mas as minhas colegas me disseram que... O lixeiro só leva quando o saco é assim, preto. Se deixar o saco azul, eles não levam. Se tiver algum português online e eu tiver errada, me corrija. Já tirei o pó. Já fiz tudo. Agora partiu. Varrer. Não é pra falar nada de fofoca sem eu estar aí em cima. Se não, eu não ouço e não posso participar. Pode gravar. Viu, gente? Vocês acham que é glamour? Olha aqui, ó. Pra tirar os cocôs, os xixi de cachorro. Estas são as princesas. É as três faxineiras. Olha ali, ó, gente. Já tem as rastas de pé e ainda tem que pôr empate. Eu não concordo. Olha aí, esfregona trabalhando. Mas tem de ser, né, Suzana? Eu sei que nós não concorda. Já vai três anos. Olha aí, gente. Eu desço o lixo porque eu sou boa colega. Boa menina. Com meu baldinho. E tá feito, irmãs. Olha, Suzana. Deixa eu te mostrar. Já vou mostrar. Deixa eu te piquei, né, gente. Comprei pra minha mãe, gente, usar na passagem de ano. Tu vai mostrar a calcinha da tua mãe? Ainda não foi usada. E mesmo se fosse. Ó, gente. Custou 1,35 euro. Azul. Porque aqui em Portugal usam azul na passagem de ano. Pra dar sorte. Mas eu li aí na internet que é tranquilidade de vida. Aí, gente. Eu achei que tava, assim, muito light, sabe? Pras coisas que eu tô ambicionando esse ano. Então eu queria amarela. Que é dinheiro e sorte, né? Só que não tinha mais calcinha amarela. Olha a única que eu achei, irmãs. Com o pedinho. Fusou na mão. Tá abismada. Tem até um pedinho. Tem um saco de pão, menina. Tem um saco de pão. Olha aqui, vai ficar só a poupa aqui. Tem um saco de farinha, né? Tava 1,20. Tanto que quem quer. Olha, eu vou limpar. Como é que se diz? É fudir em mão placa? Os dedos. Quem quer, quem quer. Quem dá mais? Olha, Tata veio reclamar. Olha, olha. Tá com quarentão, ó. Agora eu tô indo pegar o busão, irmãs. Quase que tive que correr. Pra não perder. Passar. É isso aí, gente. Hoje já é segunda-feira. Eu gravei o vídeo na quarta. Hoje já é 2021. Só que eu me esqueci de finalizar, gente. Aquele dia eu tava, né? Tão irra pra furida. Que nem finalizei o vlog pra vocês. Eu espero que você não tenha ficado confuso. Que tenha dado pra ver. Não gravei muito porque... Ah, gente. Fiquei com vergonha, sabe? Também não queria mostrar o rosto das clientes. É mais ou menos assim na minha rotina de trabalho aqui em Portugal. Eu trabalho das nove e meia da manhã até as sete. Tem dias que eu entro às nove e saio às seis, né? Meu horário diminuiu depois disso tudo do Covid. É basicamente isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, coisas que vocês queiram que eu traga vídeo especificando mais sobre trabalhar em Portugal, né? Nessa área também, sobre como conseguir o que eu souber, né? E eu puder tirar dúvidas de vocês. Deixem aqui embaixo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!